Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas que Amo, e hoje como vocês me pediram muito, eu vou te ensinar a fazer cream cheese em casa. E aí não tem mais desculpa pra não fazer as cheesecakes que eu... As cheesecakes que eu... Nossa, virou russo do nada! Do nada. Pra não ter mais desculpa pra você fazer as cheesecakes que eu já ensinei aqui no canal. Ou se você quiser, pode usar essa cream cheese pra comer aí com pãozinho, com uma torradinha, que também fica maravilhoso. Antes da gente ir pro passo a passo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E vamos pro passo a passo, começando por colocar em uma panela um litro de leite integral. E sim, tem que ser um leite integral de preferência, gente. Usa um leite tipo A, que ele é mais gordo, ele tem mais gordura e isso vai aumentar o rendimento da nossa receita. Fazer com leite desnatado, por exemplo, nem vale a pena. Se você quiser, pode fazer usando aquele leite de caixinha, mais normalzinho que a gente encontra nos mercados. Só que isso vai afetar o rendimento, seu cream cheese vai render um pouquinho menos. Mas funciona também. Quando o leite ferver, desliga o fogo e adiciona aos poucos o vinagre. E vai misturando até talhar. Você vai precisar de duas a três colheres de vinagre. Eu tô usando aqui um vinagre de vinho branco porque ele tem um sabor mais neutro. Mas na verdade essa receita dá certo com qualquer tipo de vinagre. E também você pode usar limão no lugar do vinagre, que também funciona. E ele ainda vai dar um azedinho no nosso cream cheese, que eu particularmente gosto bastante. Depois que talhar, a gente passa por uma peneira pra separar o soro dos sólidos. E deixa eu já te avisar que esse soro não precisa ser jogado fora. Você pode usar ele substituindo o leite em qualquer receita de pão ou de bolo. Inclusive, vou deixar aqui na descrição algumas opções pra quem quiser aí se arriscar a fazer um pão e usar esse soro que é super rico e não merece ir pro lixo. Inclusive, você pode também congelar esse soro e ir usando aos poucos. Não precisa usar tudo de uma vez. Agora vamos transferir os sólidos do leite pra um liquidificador e colocar uma caixinha de creme de leite, duas colheres de sopa de manteiga e meia colher de chá de sal. Agora bate até ficar tudo homogêneo e formar um creme. Se o seu creme parecer muito grosso, você pode colocar um pouquinho de leite pra acertar a textura. Mas tenha em mente que depois que ele vai pra geladeira, ele fica mais firme. Então mesmo que agora ele pareça mais líquido, não se preocupa que ele vai firmar na geladeira. Transfere pra um recipiente limpo e seco. Deixa esfriar e leva pra geladeira. Essa receita vai rir de 500 gramas de cream cheese. É bastante, gente. Mas isso pode ter uma variação dependendo do leite que você usar. Por isso que eu tô indicando aqui que você use um leite integral de mais qualidade, um leite mais gordo, pra que o seu cream cheese renda mais. E pra armazenar é só você manter ele na geladeira por até uma semana. Mas como eu sempre digo, produto caseiro é sempre bom ficar de olho pra ver se não teve nenhuma variação no cheiro, na cor e na textura pra você poder consumir com segurança e não ter nenhum problema aí na sua casa. Assim como o produto que você compra no mercado, esse cream cheese ele é perecível e talvez um pouco mais sensível. Porque esse aqui é mais natural. Ele não tem tanto estabilizante, conservante quanto produto industrializado tem. Então fica de olho que é pra você não ter nenhum problema aí na sua casa. Se você gostou dessa receita, compartilha com seus amigos. Dá uma olhada aqui na descrição que eu vou deixar uma lista só com cheesecakes pra vocês fazerem aí com seu cream cheese caseiro. Aproveita pra assistir esses vídeos que estão aparecendo aqui do lado que eu tenho certeza que você vai gostar. Um beijo e até a próxima receita.